Música 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 ครับผม ตอนนี้นะครับ ก็กลับมาสู่ช่วงที่ 3 ของรายการนะครับ ช่วงจะพาโอทอบนะครับผม วันนี้นะครับ เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีกันนะครับ อยู่ที่ตะบนบ้านไล่ อำเภรย์ดำเนินสะดวกนะครับ วันนี้นะครับ เราจะมาดูวิธีการทำป้าแดดเดียวนะ ว่าวิธีการทำเป็นยังไง ใช้ปากี่ชนิดนะครับ เราจะรู้กันนะครับ ก่อนอื่นนะครับ ขอแนะนำนะครับ วันนี้แข่รับเชิญของเรานะครับ ผู้ที่ทำป้าแดดเดียวตอนนี้มาอยู่กับเรานะครับ ท่านเป็นสอทอครับ แล้วก็เป็นรองประทานสภานะครับ คุณลุงเรียบ ลิ้มทองนะครับผม Bom dia, bom dia, bom dia. Sim, sim, sim. mas eu vou enviar para quebra, para quebra aqui, dica a primeira vez, de quebra aqui? Sim, foi na primeira vez. Quando as阿案es para quebra quibra ? arquиваем, a primeira vez, foi a partir de um rango landuí, está lá dele, e de um rango landuí, de um rango landuí, de um rango landuí, marrom, de um rango landuí. O ... Runga é para dentro? Sim. Mas para quebra-se a planta, em shota nantes, com água roxa, e do senhoras empranque. de uma planta, E ainda não é bem. Não é muito bem. E agora vamos para comprar um barulho aqui. Para comprar um barulho onde é? Para comprar um barulho que não quer comprar um barulho, e vamos para comprar um barulho aqui para comprar um barulho? Um barulho de 2, e vamos comprar um barulho por meio 3, Então vamos sim falar sobre nós. Vamos fazer de uma colher em parte. Acho que vamos ver com a colher. Tem que escolher para eles? Você pode escolher pra onde? Não, não tem. Todos eles não são capazes de descobrir a colher, tocar em Fale. Basta é para o colher para o colher. Sim, 2 colher. Para colher, tem mais de maisavancar para o colher, só que tem mais de maisavancar. Euiken que é um produto de bebida energia que você confiar em torneio? E como é que você faz de que o brazo? A produção de carne é mais exagerada É como é? Você aflame que não está no merda? Sim. Mas comprava de um lugar. Como vocês são todos os bora. Mas você compra em um lugar todo? Mais um lugar, mais lugar todo. Você compra em um lugar todo? Mas alguém que não é o dia, você não custa no material? Não. Não há, não há, não há. Não há, não há. Não há, não há. Se lhe tem um aplicativo, o que há mais você não tem um aplicativo, porque não tem um aplicativo. Se não tem um aplicativo, sim há muito. Assim, eu sei. Se vocês utilizam aplicativo de rétensão, se usam aplicativo de rétensão, padrão que não tem um aplicativo de útimento. Chegou o banco a parte mais tarde, você pode colocar bá em uma hora? Bá em uma hora aqui, ela vai para vermelha, Tem que vermelha, você não consegue comprar, pelo caso, se você ver, não consegue comprar, mas nesse dia o que tem, fica muito mais em uma hora. Você só vai querer comprar bá em uma hora, e ainda não pode comprar, nada mais? Você pode comprar bá em uma hora e vermelha, e ótimo gente, você pode comprar e vermelha para fracasar, de fazer com ovo. A gente está conseguindo fazer isso. E aí, se você consegue fazer isso? Como você pode usar ovo? Pode ser ovo que você vai fazer. Mas ovo que você pode comprar. Ovo que você pode comprar. Ovo que custa? É ovo que custa. Ovo que custa. Não é ovo que custa não é? Não é ovo que custa. Abre a ser ovo. Isso é ovo que custa. Esse é um pão de 2 Primeiro Esse é um pão de 2 Pão de 5 Você pode dar o seu pão? Maree, você está aprendendo a pão de 3 Pão de 5 Se você me perguntar antes de eu vou dar isso Deixa eu dar o próximo Essa é um pão de 3 Aqui está um pão de 1 Aqui está? Aqui é um pão de 1 Aqui está, eu posso pagar o pintor de 1 E aí está, eu tô com a plantor de 2 Agora está em como na hora? Já está aqui estão Vidas Então está aqui plotos Aqui está o pão de 1 Aqui está aqui Aqui está um pão de 2 um sinal não dizemos em todas as transportes fica .l 무서 Pois ganhando? .l 때도 musim .l 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 .然w .l 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 겨울 é o que você quer ver com isso, mas não gostar de fazer. Então, o que você quiser fazer o seu dia? Você deveria fazer o seu dia melhor? Vou passar o seu dia primeiro, para fazer o seu dia primeiro? então seremos pronta para o seu dia melhor que horas e o seu dia antes e depois por um minuto e depois que cê no meu gelo se me importo pra ver com a minha vida езácido com vixas de fermento na oito a gente conduz com grandma acho que não oito é a fiel. é fiel para hoje por quê? a gente vai sair e se só a gente vai sair oito você tem que ir à gel billions se não cuidar e é também vem a gente vai sair é oito Para fazer o vaso milksarrem. Eu acho que eu sourestre para fazer o vaso Weihnachten. Depois de vocês, eles preixam ovo. Para então entrar no vaso? E esse ovo que eu vou parar. Eu vou parar no vaso para entrar no vaso para entrar no vaso. Então eu estou muito bem. Edito. Vou tentar entrar no vaso para entrar no vaso. Quaso tempo? Não sei mais. Eu acho que eu tenho um dia de de de. Agora foi um dia muito legal. E aí Mas não falta de cadeira Mas não falta de cadeira Se torneio daqui uma vez não se tornei Talvez nada não 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 falta de cadeira Mas não falta de padeira Hábacko 2 dias? Mas não falta de padeira Só que se tornei Paco a rúgica A rúgica Que se tornei de padeira Não falta de padeira Para a rúgica O meu Shit Alguém Acorda de padeira Lóg A rúgica Não pode comer Já fãag Já fãag Para ser Mas em olha Para ser Foi... Invitei Bom dia Ah! 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 Não tô meia. Não tô meia. Ah! Meio! Espiralante Essa criação é uma coisa que você se deve fazer aqui Hoje a criação é umAllem. Assim foi o que eu vou fazer aqui. O que será que é o que é a cada tipo de espécie? Você dá um ver, o que é que é o que é que é a cada tipo de espécie? Vou dizer que oJudeio não tem o jude. E aí, oJudeio não tem? Tem que comer tudo de onde? OJudei. Como como está oJudei? OJudei éеленo. Skke-se. OJudei, acho que não é oJudei. Porque é oJudei. OJudei, é oJudei. OJudei, um, oJudei é oJudei. Quando ela se dá um pouco de 150. OJudei, porém. Seja ainda bem, oJudei? ok 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tem aquele tipo de pedaço de de um banheiro. É um banheiro de um barato. Mas é algo que você não gosta de comer. Acho que você não está vendo. Quando você está no quinto? Aqui está 1 binhão... Cadê Rôs? 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 Inside Rôs? Rôs Rôs? Rôs 50? Rôs 50? Agora Rôs? Olha só Rôs de Rôs? E aí? Mas aí? Mas aí? Mas aí não é o que você não está?! Zinho! Rôs? Mas aí? É o que você está montando? eu desco nas não me dá conta campo GOORAW aqui é rica isso é bocado a hàng de Viviana são mais 150 a места emлегçadas você pode investir num issue? sim você pode ir pra Gr Willow aqui tá descontorship aqui tá seu為 uma 45J a país escrita eu tenho uma Dustin um sei maiden você não thoughts o Você pode sair de volta em 1.6L? Sim, mas hai milhares, 2gão estamos na loja, não apenas người intercâta de 2gão Não existe uma loja, não existe uma loja e 1.6L, não existe uma loja Vou sair de 2gão ou 3gão e você já está na loja? Você pode comprar uma loja? Então, vai prodigar uma loja? Sim, ela é a loja que antes é que você vai estudar em 2gão Então vai progáter de 80g O que você vai criar nosso país? E o que vai criar? A gente vai criar esse tipo de drogas! O que você vai criar esse tipo de drogas? Você vai criar esse tipo de drogas no mundo no mundo? Então pode ser que a gente vai criar isso Urã. E ainda vou estar em casa na casa Bem, você está na casa que está em casa? Você está na casa de estacionamento? Por exemplo, a casa de 4.000.000? Estou no 1.30.000.000.000? Estou no 1.30.000.000.000? Estou no 1.30.000.000? Você resolveu que é o top? Dizendo o 3 anos. Lúcileira Um Vamos Um Um couch Um A Um um E aí É isso aí que eu acho escutando como secretos que se entram com esse fato stopped ali, Volha 1 ano que vem e que são 1 ano. Qual é custode 1 ano que você acha? São 5 mil sejam quanto de 2 mil para o ano. Eu estou a ver com se eu gasto mil noia, � mil pra mim exposto de 1 mil praia. 10000 mil praia. A renda de 1 mil para o ano. Estou a ser tempo para 1 mil para o ano. Quanto em 1 mil praia? Quanto em 1 mil praia? Quanto em 2 mil praia? Oofo, é muito bom? Tem alguma coisa? Tivemos muito bem. Então... Vamos lá. Basicamente, vamos lá por mim, como se eu falo. E o que estamos linhas do seguro. Não tem. Não tem. E aí, vamos lá. Estamos linhas das coisas queром te ensinei. Sim, temos que linhasmaya com asidas. Sim, não dá mas caras. Sim, não dá para��ho. Sim, não dá até asidas. Sim, isso é um ano de crescer. Sim. Sim, eu sou um, mas uma das minhas práticas. Sim, eu sou. Me lhe 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 para parar Make-up câu Estou em 2 horas Estou em 2 horas Mas você consegue ficar 15 horas 15 minutos Por que você está na época De 1 1 minutos De 1 hora de lhe 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 p 5 horas Você tem um monte de trabalho Mas você tem um monte de trabalho Não, mas você tem o pecado Não vai para para todo mundo Mas eu não vai para todo mundo Amém, eu estou vendo que morang corrostockar em casa. Sim, côn nochmal mermos in as técnicas sindicatóv anti manipulação. plea para experimentar que découvriram de novo, mas oT19 t contacting oT19 t. Você pow idee quando foi of a Haris Market kóra lá. Mas moleque mas já conseguiu entender qual a marketing demana pro frenarável. wing caramera não tem mais essas times ou não como profundida. Mas não tem aí até quindi touchdowns. Como eu eternal, não ficamos com futuro spinos naique de novo. Sim, 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 sim. Você tem pouco tempo, depois daqui? Estou em pouco tempo e pouco tempo? Foi logo de novo. Primeira know Ivo, eu queria pedir um pouco? São de novo, mais tarde? ether de novo, quer dizer eu quero fazer ropa-ropa, se não me esquecer baleu, aí não se esqueça de óssemos que você o faça da hora e a volta e a volta e a volta. Você quer dizer que eu quero fazer ropa e a volta? Tem que? Tem que ver o que é? Tem que ver o que é? Tem que ver o que é? 08701621697 Ah... Devemos dar um pouco para cada um pouco Vamos ver o que é? Sim Para quem gosta de ser um pouco para o que é o que é? Então, vamos lá. O que é o que é? Hoje, eu vou pedir o que é o que é o que é? Hoje eu tenho que fazer o que é que é que é o que é que é? ou seja, se lhe fosse para os nossos que trouxemos é um momento de trazer uma boa calidad Obrigado por teres todas as suas suas imagens MMX ,вет theaters Hansel, por exemplo, entre 1,2, 3,7,inned złote Seja palavras, que tu se sour understanding epl ln o terp coastal SE corp without our top Od pulledapa, no problem, N2,9,3,4-9,58-9 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.